Oi, meu nome é Mariana Salgado e eu tenho 9 anos. Minha mãe me chamou para conversar e eu fiquei pensando nesses últimos dias. O que eu fiz agora? Não matei aula, não tinha luta baixa. E nem pedi para dormir na casa de uma amiguinha na frente da família. Mas aí vem a bomba. Não vou ter festa de aniversário esse ano. Mas eu fiquei tão, tão triste. Mas aí vem a notícia boa. Não vou ter festa de aniversário esse ano. Porque meus pais compraram uma viagem para a Disney e eu estou muito feliz. Yes!